A cidade perdeu o rumo, a hora é de avançar Nossos sonhos estão de volta, Natal não pode mais esperar O tempo é hoje, é agora, não é mais hora de arriscar Chegou o fim do abandono, agora é hora de trabalhar Mais presente, mais futuro, mais trabalho, mais alegria Carlos Eduardo é o voto certo, Natal conhece, Natal confia Mais presente, mais futuro, mais trabalho, mais alegria Doze é o meu voto certo, Natal conhece, Natal confia Ele vai fazer muito mais, porque sabe porque já fez Meu voto é doze, é pra valer, agora é a nossa vez É hora de quem sabe fazer, é tempo de trabalhar É agora ou fica tarde, Natal não pode mais errar Mais presente, mais futuro, mais trabalho, mais alegria Carlos Eduardo é o meu voto certo, Natal conhece, Natal confia Mais presente, mais futuro, mais trabalho, mais alegria Doze é o meu voto certo, Natal conhece, Natal confia O futuro está aí, o tempo não pode mais parar Minha Natal como te amo, o trabalho vai recomeçar Natal conhece, Natal confia, chegou a hora da verdade Vai começar o tempo novo, pra resgatar nossa cidade Mais presente, mais futuro, mais trabalho, mais alegria Carlos Eduardo é o meu voto certo, Natal conhece, Natal confia Mais presente, mais futuro, mais trabalho, mais alegria Doze é o meu voto certo, Natal conhece, Natal confia Mais presente, mais futuro, mais trabalho, mais alegria Carlos Eduardo é o meu voto certo, Natal conhece, Natal confia